Olá, estou aqui para te passar algumas dicas de um assunto que é bastante importante, bastante contemporâneo, acerca dos vários conflitos árabes-israelenses. Vocês já devem ter acompanhado alguns, inclusive, aí pela própria televisão. Para você entender isso, quer dizer, a gente sempre parte de uma pergunta que é muito importante, né? Afinal de contas, a quem pertence a Palestina? Aos árabes palestinos que ali estão ou aos judeus que ali estão? Para você entender de uma maneira bastante fria esse conflito, é preciso que você volte e entenda as argumentações históricas de cada um desses povos, né? Então, por exemplo, em relação aos hebreus, aos judeus, as justificativas, elas remontam aí ao século XII antes de Cristo, né? Na verdade, até bem antes disso, quando as lideranças do povo hebreu teriam recebido de Deus a ideia de que aquela terra era a terra prometida, era Canaã, de lá os judeus foram tirados várias vezes, né? Seja pelos egípcios ali por volta do século XII antes de Cristo, seja depois pelos assírios no cativeiro da Babilônia, seja com os romanos ali já no primeiro século da Era Cristã, com destaque para a destruição do Templo de Jerusalém, onde só sobrou o Muro das Aumentações que existe até hoje. Você percebe que os judeus vão argumentar para você que estavam naquela região e que de lá foram arrancados, principalmente depois da segunda diáspora perpetrada pelo povo romano, pelo Império Romano, né? Que espalhou os judeus pelo mundo, por um lado. Por outro lado, você vai ver que os árabes também têm argumentos muito fortes. homens chegaram à região da Palestina no momento em que ela era ocupada por cristãos, no contexto da expansão islâmica, e tomaram aquela região para si. Ainda que tivessem perdido a região da Palestina e Jerusalém, inclusive, para os cristãos durante o período das cruzadas, retomaram aquela região e permaneceram nela, eu diria que aí, do século VII até o final da Primeira Guerra Mundial, quando essa região já estava sob domínio turco, mas a população era de predominância árabe, árabe-muçulmana. Então você veja que os dois povos têm argumentos para defender os seus respectivos pontos de vista. Um outro ponto que você não pode esquecer em relação a esse assunto é que no final do século XIX surgiu um movimento sionista, um movimento que advogava em favor da volta dos judeus espalhados pelo mundo para aquela região, um movimento que contou com o apoio inglês depois que a Inglaterra passou a assumir o controle da Palestina no pós Primeira Guerra Mundial, com a maior evidência do apoio britânico, a chamada Declaração Balfour. E essas tensões vão ficar cada vez maiores até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU resolve criar um Estado para Israel e um Estado para os palestinos. Só que os árabes palestinos não aceitam as deliberações da ONU em função de uma discrepância no que tange a território e população. O que a ONU fez foi criar um território para o Estado de Israel muito grande, por uma população muito menor do que a que eu tinha de árabes palestinos naquele momento. Esse foi o primeiro conflito. E tem os outros, né? A gente tem que falar aí, por exemplo, da crise no canal do Suez, tem que falar da Guerra dos Seis Dias, tem que falar da Guerra do Yom Kippur, você não pode esquecer das ações terroristas que aconteceram nas Olimpíadas de Munique em 72, do choque do petróleo pós-guerra do Yom Kippur em 73, das tentativas de você traçar o Acordo de Paz a partir de Camp David em 79, do Acordo de Oslo em 93. Não podemos esquecer, voltando um pouquinho, na década de 60, a formação da OLP com Yasser Arafat. Não podemos esquecer de abordar a intifada, a guerra de paus e pedras, né? Da população árabe-palestina que revela para nós como houve ao longo dessa história uma disparidade enorme entre o poder bélico de Israel, apoiada pelos Estados Unidos, e o poder bélico dos árabes palestinos. Enfim, você tem uma série de pontos aí que você não pode esquecer. Mas a maior dica que eu posso te dar para você entender mesmo a questão árabe-israelense é entrar em enem.com.br, lá no QG delen, assinar o nosso curso completo, você vai ter essa aula comigo, completa, e aí você vai entender direitinho as razões, os fatores e os desdobramentos desse conflito. Dá um pulo lá, você não vai se arrepender. Valeu? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.